Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e estamos iniciando mais um programa Papo Marcado, hoje com o tema Conselho Tutelar. Estamos recebendo aqui e agradecemos a presença Márcio Silva, que é conselheiro tutelar. Como está Márcio, tudo bem? Tudo bom, deputado, eu agradeço o convite. A gente tem se acostumado há vários anos de rádio entrevistar o senhor e hoje, sendo entrevistado pelo senhor é uma honra, quero agradecer e comprometer a todos da TV Osasco. Então, um assunto novo para uma grande parte da população, que são os conselheiros tutelares. Após a Constituição de 88, várias mudanças de leis foram fixadas, foi uma conquista. A Constituição fez aniversário agora, então há muitos avanços de democracia, de cidadania. E o Conselho Tutelar foram criados no ano 90, não é? Isso. Está com... 23 anos. O aniversário, agora dia 18, é o dia do conselheiro tutelar. Aniversário do conselheiro tutelar. Nós aproveitamos para cumprimentar a todos os conselheiros tutelares no seu dia, que é nesse mês de novembro. E é um tema que a população precisa estar sintonizado, porque os conselhos tutelares tratam de problemas importantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as atribuições do conselho tutelar, do conselheiro tutelar. Qual o seu papel, a sua função, a sua responsabilidade? É, a função do conselho, do conselheiro tutelar, seria bem basicamente, bem resumidamente, para que o nosso, quem está em casa nos assistindo possa entender, é garantir zelar pelos direitos da criança e do adolescente, trabalhando na promoção desses direitos, na ameaça ou na violação deles. Então, o conselheiro tem as suas atribuições, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, que prevê algumas atribuições do conselho tutelar. Mas, basicamente, né, deputado, zelando por esses direitos, para que não sejam violados, tanto ele na ameaça desses direitos, ou quando esse direito já for violado, e também trabalhando na promoção, promovendo esses direitos dessas crianças e desses adolescentes. Crianças e adolescentes, dá para você dizer até que idade? A faixa etária? É, criança é considerada até 11 anos, 12 anos incompleto 11, anos 11 meses e 29 dias, e a partir dos 12 anos já é o adolescente, até seus 17 anos, 11 meses e 29 dias é considerado adolescente. A partir dos 18 anos já é considerado um jovem, né? Vocês, aqui nós temos três conselhos tutelares, né? Um conselho da Zona Norte e um da Zona Sul e um do Centro. Você é conselheiro tutelar do centro da cidade. É, da região centro. Nós somos divididos em três. A cidade de Osasco tem três conselhos tutelares. E eu falo em nome do Conselho Centro, no qual eu faço parte e sou um dos conselheiros lá. Nós somos em cinco. Sou um dos conselheiros do Conselho Centro aqui de Osasco. O centro abrange aqui o centro mesmo e mais algum outro bairro? Sim, a nossa divisão é um pouco complexa, né? Zona Norte é mais fácil porque é do Rio, para lá é Zona Norte, então fica bem mais fácil de entender o atendimento do Norte. O centro e o sul a gente divide em uma região, então a gente tinha que meio que explicar mais ou menos, tem uma hora que é, tem hora que não é, uma linha divide o Conselho Centro e o Sul. Então é um pouco mais complexo a divisão demográfica que está dividido o Sul e o Centro. E cada conselho tutelar tem quantos membros? São cinco, né? Cinco membros. Tem que ser cinco cada conselho, para que seja um número ímpar, para ter uma decisão de colegiado, né? Acho que tem que ter um número ímpar para decidir. Para decidir numa votação, numa opinião. É. E a sede, você poderia dizer, onde encontrar o Conselho Tutelar? Hoje o Conselho Tutelar Centro está na José Baccarelli, 184, ali na Campesina, próximo à Prefeitura, próximo ao Colégio Campesina. Bem fácil acesso, é um conselho que já está ali há alguns anos. Então a cidade de Osasco, quando fala em Conselho Tutelar, já sabe onde procurar, pelo menos, o Conselho Centro. O Norte e o Sul, eles têm novas sedes. Esse ano, o governo do prefeito Emílio, antes de sair, foi o último das ações. O ex-prefeito Emílio. Entregou a nova sede do Sul. E agora o prefeito Lapas também entregou a nova sede do Conselho Norte, ali na Presidente Castelo Branco, ali na Presidente Costa e Silva, acho, né? No Helena Maria. Helena Maria. É Costa e Silva, isso. Costa e Silva. Agora, o Conselho Tutelar deve receber diversas demandas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. quem procura o Conselho Tutelar, quais as demandas, que tipo de problemas vocês se deparam no dia a dia, na sua área, aqui na cidade de Osasco? São várias demandas que o munícipe tem nos procurado quando se trata de ameaça ou violação desses direitos, né? Nós estamos falando em vaga em creche, que é um direito de toda mãe ter em seu filho ou sua filha matriculada numa creche para que possa trabalhar, nós estamos falando em um conflito familiar, nós estamos falando em alienação parental, quando o casal não consegue separar ali o litígio e coloca a criança como escudo ou como forma de vingança com outro genetor. Nós estamos falando em abuso sexual, nós estamos falando em conflito familiar nas unidades escolares, nós estamos falando em ato infracional, nós estamos falando em negligência de todas as espécies, desde abandono intelectual, abandono afetivo, então nós temos várias demandas dentro do município, nós temos atendido essas demandas, não tem uma específica, né? Lógico que uma aparece mais que a outra, como vaga em creche que nós temos essa demanda muito grande no município, é algo notório, mas nós temos bastante demanda nesses temas que eu falei agora, deputado. O prefeito Jorge Lapas tem anunciado a construção, chega de 20 creches, uma previsão de construção de 20 creches, isso poderá amenizar um pouco essa demanda, mas certamente continuará faltando ainda creches, né? Com certeza. A criação de novas creches mostra o comprometimento e o trabalho do prefeito Jorge Lapas com essa equipe em garantir esses direitos, mas a gente também, eu não sei se ele pode falar isso em público, eu enquanto conselheiro posso falar que não parte só do poder público a questões de resolver vaga em creche. Se não houver um planejamento familiar, a consciência desse planejamento e saber que o poder público não consegue assistir o teu filho, porque a população se encarrega de fazer mais filho do que o poder público de assistir. Hoje nós estamos aí, os números exatos eu não tenho, mas nós estamos falando em milhares, milhares de crianças fora da creche. Por mais boa vontade que o prefeito Jorge Lapas tenha, e ele tem falado, a secretária da Educação, que se vão construir novas creches, com certeza, isso até 2015, 2016, com certeza não vai suprir a demanda, porque com certeza a população nesse período se encarregará de fazer mais filhos do que o poder público de assistir. Então nós precisamos batalhar e uma das atribuições do Conselho é promover esse direito. E nós poderíamos promover, dizendo, precisa existir um planejamento, a consciência do planejamento, da importância do planejamento familiar, porque eu não vou conseguir fazer filho e entregar para o poder público, apesar de ser lei, está no Estatuto da Criança Adolescente, que é um direito dela, mas infelizmente Osasco, que é a nossa cidade e nós conhecemos a realidade, não consegue atingir, não vai conseguir atingir, atender todas as crianças fora de creches. E assim como Osasco, outras cidades também... Ah, isso é um problema nacional, né? São Paulo, você vê pela televisão, que tem tido notoriedade por um canal de televisão, que você vê que lá as coisas são piores ainda, né, por conta da população. Nós tivemos recentemente, eu estive lá também, com o prefeito Lapa, em Guarulhos, quando a presidenta Dilma esteve lá e ela esteve, uma das coisas é creche, ela bateu, além de outros investimentos, tanto Guarulhos como Osasco, uma preocupação com creches. Acho que como mulher ela tem essa sensibilidade e que agora comprovado com as afirmações que você está fazendo aqui. Você acabou falando, rapidamente, da alienação parental. Você poderia esclarecer um pouco que isso, o que é alienação parental e qual a interferência do conselho tutelar, o conselheiro tutelar? Como que o conselheiro tutelar é chamado para esse problema? Hoje a alienação parental é um tema do nosso cotidiano, um tema novo, apesar de ser uma síndrome da alienação parental, é algo que é discutido desde 1985 por um americano, mas é um tema novo, é uma lei de 2010, hoje, uma lei nacional de 2010, e a síndrome da alienação parental se dá quando existe o litígio e não consegue assimilar esse litígio ao ponto de colocar a criança, denegrir a imagem do outro genitor, a mãe, geralmente a mãe, porque a mãe tem essa cultura já dos juízes que a guarda da mãe, geralmente tem a guarda natural dos filhos, então é a mãe que comete mais alienação, não só a mãe, o pai também comete, avós comete, tios comete, mas a mãe, por ter a guarda natural, comete mais alienação parental. Quando há esse litígio e não há essa semelhança de você entender a parte do litígio ali, você colocar a criança no meio como forma de vingança, uma mulher que foi traída, uma mulher que foi abandonada, uma mulher que não teve um bom relacionamento, quando envolve questões financeiras, enfim, ela utiliza a criança como forma de punir o outro genitor, o ex-marido, o ex-cônjuge, nessa questão. E aí tem várias questões que podem ser colocadas, você se mudar e não avisar o novo endereço para que não tenha contato, proibir via internet, telefone, o contato com o pai, omitir datas importantes, aniversário, coisas de escolinha para que o pai não participa, você difundir na cabeça da criança algo contrário, como programar a criança a odiar o seu genitor, dizendo, olha, teu pai nos abandonou, teu pai é um cafajeste, teu pai é um pilantra. É uma espécie de bullying. Bullying, é, só que no ambiente familiar. Familiar. Você programar a criança a repudiar o seu genitor, você desqualifica o seu genitor, o seu ex-marido, o ex-mulher, para a criança ao ponto dela odiar e se afastar do convívio, que é um direito dela conviver com pai e mãe, né? E isso vai refletir na vida da criança, psicologicamente, vai trazer um transtorno para a criança na adaptação, na sociedade, na convivência inteira. A convivência na escola. A casa de suicídio, a casa de depressão, mau rendimento escolar, problemas de saúde, por conta dessa não convivência com o pai, porque a mãe programa ao ponto de que a criança entende que o pai abandonou, que o pai não quer vê-la e, ao contrário, né? O pai quer ver, o pai quer ter contato e também está privado dessa oportunidade de conviver e de ter esse direito garantido. A chegar a um certo ponto, deputado, que a mãe proíbe o pai de ver porque o pai não paga pensão. E aí você está cometendo duas violências. Uma é o que o pai não paga pensão e outra é porque a mãe não deixa a filha conviver ou o filho conviver com o pai. Então a criança está sendo punida duas vezes. E esse tema, alienação parental, é importante porque a gente difunde esse tema. É um tema não muito conhecido. Então a gente está difundindo esse tema. Nós participamos de dois congressos nacionais que falou do tema. Embora não seja conhecido, é muito comum. Muito comum. Eu acho que em todos os casos que há separação e há litígio, há alienação parental. Num grau menor ou num grau maior, mas quando há litígio, com certeza há alienação parental. E aí as consequências danosas de todos... Tem situações que os casos são irreparáveis. Porque já houve casos de quando a criança vai descobrir, fica adulta e descobre que o pai não conviveu com ela porque a mãe não permitiu, o pai morreu e ela perdeu esse contato com o pai. Então é algo muito danoso. E é algo que está vivendo na sociedade. Hoje a gente ouve falar nos conflitos familiares, com certeza a alienação parental. E é um tema novo de 2010. Não é novo já no tema estudado, que é um tema de 1985, mas é um tema novo. A sociedade ainda está... O que é alienação parental? E a gente, enquanto conselheiro, nós saímos do nosso atendimento para promover esses direitos da criança e do adolescente, trazendo esse tema importante. Já fizemos dois fóruns na cidade e já chamamos uma audiência pública. Inclusive é lei no município aqui. A semana do dia 25 de abril, a semana de conscientização de alienação parental. Agora, os conselhos tutelares, os conselheiros, são chamados normalmente quando o problema já ocorreu. Já. Existe, eu sei que nós voltaremos no próximo bloco em função do tempo, mas você falasse um pouco no próximo bloco, alguma possibilidade de, ao invés de estar presente só quando os problemas já ocorreram, de evitar que ocorram esses problemas, existe alguma possibilidade, se você tem alguma sugestão com relação a isso. E assim nós vamos num rápido intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado de hoje, que é o Márcio Silva, conselheiro tutelar da cidade de Osasco, da região centro. Olá, voltamos a apresentar nosso programa Papo Marcado com a presença do conselheiro tutelar Márcio Silva. Antes, no primeiro bloco, nós havíamos feito uma pergunta com relação à alienação parental. E você estava discorrendo sobre isso, gostaria que você concluísse sobre essa alienação parental, que é a divergência entre os familiares, acaba tendo consequência nos filhos, a questão do bullying. Por gentileza, Márcio, conclua que você havia iniciado. Nós temos vivido isso diariamente no conselho, por conta desse conflito familiar. A orientação ainda tem sido um caminho. Nós, o ano passado, fizemos uma cartilha bem explicativa, que todo mundo, quando lê aquela cartilha, fala ou eu fui vítima, ou eu estou cometendo, ou eu conheço alguém que está praticando alienação parental. Que é uma cartilha bem explicativa, de fácil leitura. Então, a gente sempre está trabalhando na conscientização, na orientação, porque esse caso é caso de judiciário. É caso do juiz entender, de ouvir a criança, ser atendido pelos técnicos da vara. Pode ser revertida a guarda, está com a mãe e agora vai com o pai. Pode ser dada a guarda compartilhada. Essa mãe ou esse alienador pode receber uma multa, uma advertência. Então, esse tema tem que ser tratado no judiciário. Quando chega para nós do Conselho, hoje nós temos feito uma orientação, uma conciliação, falando da lei, o que é alienação parental e explicando, fazendo ali, entregando a cartilha para ambos, ambos os pais da criança. Então, a gente tem conseguido, e saindo um pouco do atendimento, né, deputado? Fazendo esse fórum que a gente tem promovido, a gente alcança a cidade, as cidades vizinhas participam dos nossos fóruns. Fórum de debate sobre o assunto, né? É, sobre discussão sobre alienação parental. Então, o Conselho sai de cima do atendimento, sai do atendimento da ameaça e da violação e vem promover esse direito quando debate esse tema na cidade de Osasco. Ajuda na divulgação das prevenções. Isso, já prevenindo, já pensando na prevenção. Isso é muito importante. Eu gostaria de agora abordar um assunto que ele é pauta comum na sociedade, especialmente no nosso estado, vamos dizer assim, que é o estado que eu conheço, porque eu desenvolvo as minhas atividades, que é a relação da violência. Quando ocorrem violências de maneira geral, algum fato que chama muito a atenção, surgem os mais variados debates sobre a maioridade penal. E o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece um parâmetro. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. A maioridade penal dos adolescentes, a passagem para adulto, qual a sua opinião a respeito disso? O problema da ausência de segurança está na maioridade penal? Olha, esse é um tema bem complicado. Eu tenho muito cuidado em tratar desse tema, mas eu posso abordar vários motivos. Entre eles, quem não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, não conhece, e por isso que defende a redução da maioridade penal, porque a redução da maioridade penal nada mais é que um retrocesso. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos um código de menores. Hoje nós tínhamos o Estatuto da Criança e Adolescente. É um avanço. Nós não podemos voltar para trás, nós temos que avançar, não retroceder. Inclusive, já existe no Congresso mais de 100 projetos de lei que mudam o Estatuto da Criança e Adolescente. Que isso tem que ser feito com a sociedade. Todos os atores políticos, vocês, legisladores, o poder público, o poder judiciário, pessoas da sociedade civil, para debater esse tema. Esse tema da redução da maioridade penal não pode partir de um apresentador ou de apresentadores sensacionalistas que estão ganhando dinheiro e estão se beneficiando com esse tema por conta da audiência. A redução da maioridade penal tem que partir de uma discussão com a sociedade. E a redução da maioridade penal está ligada, deputado, com a negligência sofrida com esse adolescente que cometeu esse ato infracional. O meu filho não comete ato infracional. O teu filho, com certeza, não comete ato infracional. Por quê? Porque nós temos garantido esses direitos para ele. Nós temos assistidos. Teve o amparo da família. Teve o amparo, com certeza. Essas crianças e esses adolescentes que têm cometido ato infracional, eles são vítimas de uma sociedade, de um poder público, de pais e mães negligentes. Muitas vezes os pais também desamparados, né? Com certeza. Pela sociedade. Com certeza. São órfãos de pais vivos. Esses meninos e essas meninas que estão negligentes e ados nas ruas, abandonados à sua própria sorte, entregues a sexo, prostituição, a droga, a bebida, muitas das vezes tendo que furtar para poder se alimentar. Porque estão largados. Não existe uma política pública com o olhar para essas crianças. Então, houve uma desagregação familiar. Com certeza. Normalmente, a consequência é fruto da desagregação familiar, do desentendimento familiar que acaba produzindo. Não só desentendimento. Tem gente que faz filho e está sendo negligente, faz filho e está abandonando nas ruas, por conta das drogas, enfim. Outro tema também, outra razão, não se resolve reduzindo a maioridade penal, colocando esses adolescentes junto com bandidos na cadeia. Não vai resolver. Na cadeia não tem nem espaço para eles mesmo. São supernotados. São supernotados. Todos. Nem eles não são recuperados. Nós precisávamos ter uma política já para eles. Já não temos essa política para o sistema carcerário. Quem dirá para os nossos adolescentes? Agora, se você falar em uma mudança no Estatuto da Criança e Adolescente, com vários atores participando dessa discussão, isso é válido. E não a redução da maioridade penal. Agora, vamos tratar da relação dos conselheiros tutelares, dos conselhos tutelares, com os outros órgãos públicos. Por exemplo, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Judiciário, os Juízes. Como que são tratados? Como que essa relação, a relação é boa? Há um diálogo em busca de solução dos problemas, os mais variados que surgem? Os conselhos tutelares, acho que, na sua opinião, há esse diálogo na busca de solução com as outras entidades, os CRAS, a questão da promoção social, secretarias da saúde, secretaria da promoção social, enfim. Todo esse conjunto de entidades públicas, há um diálogo com os conselheiros tutelares, os conselhos tutelares? Poderia ser melhor, deputado, mas nós temos essa gestão, ela tem sido marcada pelo diálogo e pela construção. Hoje, nós temos tido várias reuniões de construção de fluxo, que é justamente você criar fluxo para a cidade em determinadas situações envolvendo conselho tutelar, guarda municipal, promoção social, secretaria da educação, secretaria da saúde. Então, tem vários fluxos criados nessa cidade para que a gente saiba quando acontecer essa ameaça ou essa violação de direitos, a quem eu devo disparar, a quem eu devo solicitar ou requisitar algum serviço. Tem sido bom as nossas conversas, tanto o pessoal da segurança pública, que é a Secontrua, a saúde, toda a secretaria de promoção social, o próprio promotor da vara da infância aqui, doutor Marques, super atento e sensível aos temas ligados à criança e adolescente. Sempre que você liga para ele, está à disposição, sempre tem sido um instrumento muito grande para garantir esses direitos da criança e adolescente. Então, essa gestão tem sido marcada, eu não acompanhei as outras, mas eu posso garantir que essa gestão tem sido marcada pelo diálogo, pela construção em coletivo de fluxos para se resolver, quando em um caso, a quem disparar e a quem é a atribuição de resolver. Por exemplo, caso de fuga, uma criança que foge da sua residência, não é caso do conselho tutelar naquele primeiro momento. Aquele primeiro momento é delegacia, boletim de ocorrência, porque eles têm um sistema deles, porque se essa criança se aparecer em qualquer outro lugar, eles têm que, pelo sistema dele, ver pela característica, nome, nome do pai e localizar essa criança. Caso de desaparecimento é caso de polícia, depois pode ser enviado para o conselho tutelar para acompanhamentos e encaminhamentos necessários, mas num primeiro momento é caso de polícia. Quando a sociedade entende qual a atribuição da polícia, atribuição do legislador, atribuição do conselheiro, atribuição daquele que é do judiciário, fica mais fácil dela cobrar, porque ela entende o papel de cada um na sociedade e da sociedade também, de um pastor, de um padre. Qual que é o papel deles na sociedade? Porque aí fica mais fácil dela cobrar quando ela precisar. Com relação às denúncias, quando vocês recebem denúncias, vocês devem receber denúncias ou reclamações sobre crianças que está, o ECA não está sendo cumprido, o Estatuto da Criança e Adolescente. Crianças de ruas, nós temos aqui na cidade, quando recebe uma denúncia, como que vocês agem? Esse serviço é da promoção social, que é um serviço de aproximação social e esse serviço está sendo reestruturado no município. As denúncias, quando chegam no conselho, a gente, é importante frisar isso, nós temos o DISC-100, é o DISC lá de Brasília, dos direitos humanos da criança e do adolescente, lá de Brasília. Por que o DISC-100 é importante? Porque ele gera número e gera protocolo. Esses números, quem fez a denúncia, não precisa se identificar, mas é lá depois, quando ela quer saber o andamento da sua denúncia, por esse número, vai gerar número, vai gerar relatório e ela poder acompanhar aquela denúncia. Um processo de... É, como é que está a minha denúncia que eu fui feito? E lá em Brasília, por conta desses números e por conta dessas denúncias, isso também gera números lá, gera um mapa da violência no Brasil. Então a importância de usar o DISC-100 a nível nacional, qualquer pessoa pode discar, quando houver alguma violação ou já ameaça desses direitos, pode descar o DISC-100. Outro mapa importante é o CIPIA, que é o sistema para criança e adolescente que nós, conselheiros, colocamos todos os casos no CIPIA, a nível nacional. E isso vai gerar números, gerar mapas de fluxo, de demanda. O que nós estamos precisando? O que a cidade de Osasco precisa? Quais têm sido as principais violações para criar políticas públicas em determinadas áreas? Seja ela numa alienação parental, na falta de vaga em creche, no abuso sexual, no bullying. Então isso gera números para a criação de políticas no município, no Estado e a nível nacional. E aqui, no Conselho Tutelar do Centro, no caso específico, vocês têm feito isso, esses registros, essas estatísticas, para auxiliar, no plano superior, essas políticas públicas para as demandas ou os desafios das violações dos direitos de crianças e adolescentes? Eu fico muito feliz, porque os meus casos estão todos no CIPIA. O Conselho Centro tem colocado os casos no CIPIA. Então hoje, se você quiser saber os atendimentos nossos, quais são os maiores atendimentos, quais foram os encaminhamentos que o conselheiro deu, os nossos casos hoje estão no CIPIA. Então o nosso conselho hoje, o Conselho Tutelar do Centro, ele tem se destacado por um conselho de excelência, que tem feito as suas atribuições e o CIPIA. Não só as suas atribuições, mas também o CIPIA, porque o CIPIA é algo nacional, algo que vai gerenciar mapas e números, porque não fica só na falácia. Olha, eu atendi tantos casos e tantos casos foram de vaga em creche, eu atendi tantos casos e tantos casos. Nós temos lá registrado os casos, quem foi o conselheiro que atendeu, se a decisão foi de colegiado, quais foram os encaminhamentos que ele deu. Com relação ao trabalho infantil, vocês têm recebido denúncias de trabalho infantil aqui na região de Osasco e quais as providências que têm sido tomadas, se porventura têm recebido denúncias? Nós temos recebido, trabalho infantil também é uma das demandas que nós recebemos, nós temos apurado várias denúncias. A gente fica um pouco triste, deputado, que algumas denúncias se dão pelo conflito ali familiar, do ambiente familiar e algumas denúncias ainda têm sido improcedente. O que você atrapalha um pouco mais, porque você acabou indo apurar uma denúncia que é improcedente, você poderia estar apurando outra. Isso ainda nos preocupa um pouco. Eu peço que as pessoas, quando vão fazer uma denúncia, façam uma denúncia procedente, para que a gente possa chegar lá, apurar os fatos, identificar quem está sendo violado, quem está violando esse direito, que criança ou adolescente que está tendo esse direito violado, fazer os encaminhamentos corretos. Porque nós temos uma particularidade e quando nós perdemos tempo de apurar uma denúncia que foi feita por um vizinho que, por conta de birra, por conta de conflitos, desavenças pessoais, isso atrasa um pouco o trabalho do conselheiro. Não só em Osasco, mas eu penso que a nível nacional. E nós temos trabalhado muito para agilizar. Quando chega uma denúncia no conselho, a gente prontamente já vamos atender aquela denúncia, porque nós estamos falando de vidas. E dependendo da situação, a gente precisamos fazer uns encaminhamentos bem rapidamente, atender rapidamente. Então a gente tem atendido com um pouco mais de agilidade as denúncias do Disque 100 e do 181 também. E assim nós vamos chegando mais a um final do nosso programa Papo Marcado. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.